Ae, só cora hein, só cora pagaçosa, só cora pagaçosa Mas esse é o Martins 011 Sucesso com a mulherada Destruído é só, soco na costela Se eu passo no 12 ela fica sorrindo, posou nas três e se o kit de bandido vai Você na buceta na piroca dos meninos Vai, que é na buceta na piroca dos meninos Vai, que é na buceta na piroca dos meninos Vai, que é na buceta na piroca dos meninos Pide pro DJ, pude, 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 pude Pide pro DJ bolar aquele beat pra ficar tranquilo e na vibe cachou Tchou, 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 tchou Ae, só cora hein, só cora pagaçosa Só cora pagaçosa Mas esse é o Martins 011 E quem tá mandando para? Sucesso com a mulherada Pó, 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 na tcheca dela Destruído é só, soco na costela Tchou, 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 t